Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. Estamos começando o Desafio Comédia ao Vivo! Muitos aplausos para os nossos comédios de hoje. Murilo Coco, Timófis, Nando Viana, e o Luiz Francesco. Bom, hoje o desafio está muito foda, o desafio está muito bom. Então o nosso tema hoje, nós vamos tratar, tentar fazer piadas com o retorno de Sandy e Júnior. Então agora vocês escolham, por favor, quem vai ser o primeiro comediante que vai começar o desafio. Então aplausos para a Dilopes, o primeiro povo que pediu. Aplausos para a Dilopes. Vamos lá falar um pouco disso. Volta de Sandy e Júnior. E a gente achando que Brumadinho tinha sido a pior tragédia do ano, hein? Voltou a dupla Sandy e Júnior, né? Para quem, como eu às vezes fica confuso, quem é quem? Eu vou explicar para vocês. Sandy é a moça que disse que era possível ter prazer anal e o Júnior era o cara que afirmou que é possível. Então, para ficar claro para vocês, o Sandy e Júnior voltou. É que eu não, é mancada falar isso do Júnior, mas, porra, sempre rolou esse boato na época que o Sandy e Júnior estava bombando, né? Todo mundo fala, pô, esse Júnior aí, esse Diggie Joy aí é popó, hein? Os caras falavam, sabe? Os caras falavam, pô, esse saiu numa chuva de rola, planta, bananeira, com certeza. Os caras tinham uns boatos falando isso do Júnior. E nem é, pô, ele não é, nunca foi gay. Mesmo se fosse, não tem problema. Ele não é, tanto que ele é casado, hoje tem uma vida ótima. Até vi uma entrevista dele falando casamento, que ele é feliz pra caramba com o Marcão. Falou, pô, a melhor coisa que eu fiz... Aí voltou, o Sandy e Júnior, eu lembro de uma história, tem um amigo comediante, Janssen Serra o nome dele, que é uma baleona que faz comédia, curte um heavy metal, vocês devem conhecê-lo, ele é do heavy metal, ele toca bateria os caralho. Aí o Janssen, eles se gabam, falam, não, eu arregasso na bateria, porque o Janssen, ele fala com qualquer um, fala, yeah, yeah, um bordão fica assim, tá ligado? Aí a gente foi viajar pra Itajubá, aí a gente foi tirar o CD do carro pra gente ouvir uma música, era o CD da Sandy e Júnior. Aí eu falei, cadê o, yeah, yeah, acho que é da sua filha esse CD, não é não? Ele falou, não, esse aqui é pra gente ouvir na viagem, bom pra caramba, Sandy e Júnior. Falei, mas não combina com você, né, tipo, Sandy e Júnior, assim? Falei, ah, mas não é qualquer Sandy e Júnior, é o Sandy e Júnior acústico. Só que ele falou numa confiança, como se, não, é o acústico pode, tudo bem, entendeu? E aí, tipo, sei lá, os caras falam, ah, Friboi, tem papelão na sua carne. Falei, mas não é qualquer papelão, né, papelão acústico, aí pode, entendeu? Falei, Elize Matsunaga, você esquartejou 48 vezes seu marido. Falei, mas foi com a faca acústica, né, aí tá de boa, tudo bem. Imagina, você traz sua esposa, tá atraindo ela na sua casa, ela entra, pega no flagra, assim, falou, o que você tá fazendo? Falei, calma aí, olha essa bucetona acústica aqui, pelo amor de Deus. Aí pode, né, aí quando eles anunciaram a volta, eu fui buscar uns comentários na internet, que é muito bom, os fãs do Sandy e Júnior são loucos, né? Fui ver uns comentários, vou ler alguns pra vocês, como essa galera é doida por Sandy e Júnior. Teve aí, a Elisandra comentou, você é linda demais, coloquei o nome da minha filha de Sandy, em homenagem a você. Só que ela escreveu Sandy com I. E é com Y, é a fã mais burra que existe, cara. Eu achando que os fãs mais ignorantes eram os do Quatro Amigos. Tô no Comédia ao Vivo, eu posso falar. Ah, um cara comentou, o Carlos, carinha de quem nunca se preocupou em pagar um boleto. Essa foi ótima. Tem dinheiro pra caralho essa coisa. Perfeita sem defeitos, a moça comentou, na foto da Sandy. Perfeita sem defeitos. Fala, moça, você é perfeita. É claro que não tem defeito, cara. Mas isso aí é culpa de Sandy e Júnior, né? Vocês estão ligados. Aqueles que ficavam falando uns bagulho desses. Não, o que é imortal não morre no final. Falei, olha só. Eu ia botar a Dilma pra cantar essa música. Pelo amor de Deus, cara. Aí tem um último que é muito bom, esse comentário aqui. Queria, na foto da Sandy, a pessoa comentou. Queria acordar um dia e ter essa pele, esse cabelo, essa unha, essa voz. Arroba Júnior, que comentou isso aqui. Foi um abraço. Escolhe alguém. Luiz França. Luiz França. Cara, ele bateu palma pro Luiz. É. Ah, o retorno da Sandy e o Júnior. Que demais. Porra, que felicidade. É muito bom voltar, né? Porque ir é ir. Agora voltar? Porra. E aí eles foram entrevistar. Muito bom, né? Porque estão dando várias entrevistas. Foi fantástico falar do retorno. A repórter falou assim, Como é que é retornar? Como é que é voltar? Aí o Sandy falou, Ah, é bom. É muito bom. E aí acabou a matéria. Mas a Sandy é... É muito foda, porque assim... Eu errei a piada, ou não? Acertei, né? Não sei. É que eu tô tentando um raciocínio aqui. Mas é foda. Eu admiro muito a Sandy. Ela merece esse sucesso. A Sandy merece muito esse sucesso. Porque, mano, ela foi muito foda. Eu lembro até hoje, Daquela vez que ela entrou... Porra, ela entrou no Teleton E falou bem assim, Vamos pular. Vamos pular. Foi boa essa, né? Bom, e o Júnior? O Júnior, cara, Eu não sei. Ele ainda vai sair do armário. Vai. O Júnior é tipo aquele gordo Que tá do lado do banco. Sempre um gordo do lado de um banco. Ele fala, Não, eu não quero sentar, não. Eu tô de boa. Mais uma hora ele senta, velho. Ah, eu vou sentar. Ah, eu cansei. Vou sentar. E senta. E eu tô tentando lembrar agora A piada que eu perdi aqui. Vocês me tiraram a atenção aqui. Mas era boa pra caramba, rapaz. Acho que ia salvar meus set. Puta, e agora? Fodeu, esqueci. Não, não tá aqui. Não tá aqui porque eu escrevi Quando eu tava vindo. Escrevi, tá lá com o meu amigo. Lá no camarim, viado. Bom, eu vou ficando por aqui, então. Se eu lembrar, eu volto. Se eu lembrar, eu volto. Quem agora? É, eu. Deixa eu que eu tô menos preparado. Essa onda aí de voltar coisas de antigamente pra agora. Eu prefiro muito mais que volte... É porque tá muito no moda isso agora, né? Tá um monte de coisa. O Rouge voltou. Eu prefiro que volte Sandy Júnior Que a ditadura, por exemplo. Acho melhor. Embora a moda pra os dois tá igual, Eu tô preferido. A Sandy Júnior... Sabe o que que é engraçado, Sandy Júnior? É porque, assim, A gente chegou uma época Que a gente começou a se referir aos dois Como uma pessoa só, entendeu? Ah, o Sandy Júnior casou. Não foi, né? Sandy Júnior engravidou agora. Sandy Júnior engravidou. Isso por quê? Porque eles eram filhos dos titãs de Chororó. Aí fica fácil. Eles herdaram uma maldição, na realidade. Eu tenho muito medo dessas voltas de coisa antiga também Porque abre precedente pra voltar o KLB. Eu acho que a sociedade Não tá preparada pra voltar o KLB, entendeu? Sim, tá muita coisa difícil, cara. Não tá um momento bom. Além do que hoje em dia A gente vive outro momento social, assim, né? Outro... Imagina as músicas de Sandy Júnior Nesse da carreira Iam ser muito mal interpretada agora Se tu parar pra pensar. Tipo, duas crianças cantando O que que você foi fazer no mato Maria Chiquinha, sabe? Eu duvido que não ia reclamar. Eu duvido que não ia reclamar. O que que foi fazer no mato Agora, no dia de hoje Ela ia falar O que que você foi fazer no mato Maria Chiquinha? Ela ia falar Fazer o que quiser Porque eu sou uma mulher independente? Foda-se. Era outro tempo, entendeu? É outra fase. Talvez dê pra lançar. Deve ser bom, né? Quando tua banda favorita a volta, né? A minha vai ser muito difícil Porque reunir os mamonas de novo Vai ser foda, assim O que? Faltar cola E, ó Desculpa A gente tem que achar o limite Pra dar um passo A minha música preferida Do Santos Júnior Sempre foi a Vamos Pular Sabe? Que é o que eles podiam fazer Com esse retorno, inclusive, né? Essa não deu Essa não deu também Mas tudo bem A gente Tudo bem? Foi? Só demorou um pouco, né? Tá bom Vou ficar mais ligado, gente? Não, mentira Mentira É isso É só isso Senhoras e senhores Murilo Cô Caralho Que maravilha Sandy e Júnior de volta Que tempo bom de viver, meu irmão Caralho O mais legal é ver Que essa porra deu certo Quem diria? Quem diria? Que fala Vamos voltar aí Vamos ver Vamos tentar Marcar um lugarzinho Allianz Parque Marcar na porra do estádio Lotadão Não tem mais ingresso, velho Fila de Espera de 25 mil pessoas Estão vendendo ingresso A 11 mil reais 11 mil reais Estão vendendo A 11 mil reais Cara Com certeza Essa pessoa vai se arrepender Não tem como Não tem como Valer a pena O show que for, meu irmão Caralho Pode vir Sei lá Apareceu Aí tu viu O TV Fit do João Paulo e Daniel João Paulo João Paulo veio cantar junto Não valeu 11 mil, não 11 mil? O cara vai estar Ele vai estar tentando Ele comprou Caralho Vai valer a pena Ele está no meio do show Porra, ainda não valeu a pena não Hein, gente Caralho Achei que ia ser mais legal Vamos pular Ele pulando devagar Assim Porra, olha Eita Achei que ia ser mais top Tem ingresso de 400 reais Open bar de água Cara Eu nem sabia que isso Chamava open bar de água Ia estar torneira Essa porra Com certeza Caralho Open de água, velho Tu é doido A Sandy e o Júnior Acho que o público dela É criança ainda Até hoje É só a véia que vai nessa merda Véia com saudade Entendeu? Open de água Pô, um monte de véia Tem que botar MD nessa água Senão não Não vai dar graça não Michael Douglas na aguinha Tua dúvida é muito escroto, velho A Sandy e o Júnior Sandy e o Júnior 30 anos depois, velho Que já acabou O Júnior não tem mais nem idade Pra ser chamado de Júnior Tinha que mudar pra Sandy e Durval É isso É isso aí, velho É isso aí, velho É isso aí, tu é doido Aí eu falando Dá até ser uma bosta esse show Vai ser horrível Até botei uma música assim No Sandy e o Júnior Pra falar Vamos relembrar como é que é, né Nossa, que otário Nossa, caralho Esse ingresso aí Começou a tocar Não tô sem fringar As folhas caem no quintal Caralho, quanto é que tá mesmo? O ingresso Caralho, deve ser muito legal Aí agora eu tô animado um pouco de isso Se alguém tiver aí pra vender, por favor Manda no direct Beleza, Sandy e o Júnior Parabéns aí Que volte as coisas Continue voltando as coisas do passado Tudo que volta do passado é legal Se voltar a P.O. Boxe vai lotar, meu irmão Não tem erro, não Qualquer merda do passado que volta Eu tô esperando a minha carreira daqui 40 anos Pra ver se meu show lota Eu tô nessa torcida aí, beleza? Voltar a malária A galera pega Só pra entrar na onda Valeu, pessoal Boa noite Fica com Deus Esse foi o desafio com o Médio ao vivo de hoje Muito obrigado Obrigado Vamos dar uns recados rápidos aqui Droga, mano Eu esqueci da piada do Sandy Do Sandy Não, do Sandy não Do Júnior Que tudo a gente atrapalha